E aí, meu povo! Eu sou a Cami, que sejam bem-vindos a mais... Meu senhor da glória! Eu não acredito, gente! Ele pisou toda vez que eu vou fazer o E aí, meu povo, mas tá bom. Ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, gente, é um dia muito feliz pra mim. Embora eu acordei meio estressado, né, tiozão? Deixa eu ir acompanhar a minha esposa aí. Ele tem vergonha, gente, porque ele fala que eu grito. Não é costume, né, de falar de Bairro da Cachoeira. Mas tá, ó, hoje eu tô muito feliz e que eu vou realizar um sonho meu. Nós viemos aqui, ó, no Oceanário de Lisboa. Pra quem não sabe, ó, eu descobri hoje também que é o segundo aquário, que é o segundo maior aquário do mundo. Eu não sei nem como é que eu falei isso. O segundo maior ocenário. Não sei. Vó, a senhora já conhece um oceano no Rio? Vou conhecer agora. A vó nunca foi no aquário também, vó? Você já foi, Lely? Não, só a Emily. Só a Emily. A Emily veio nesse? Não sei. Ela tá brava lá, gente, a minha prima, porque ela derrubou. Ela derrubou o celular dela e quebrou a tela, mano. Tadinha, fiquei com dó dela. Mas tá bom, acontece. Quem nunca quebrou, né, ó? Começando o nosso passeio. Tem que passar... Ai, que vontade de dar um empurradinho. Vai, lá! Ai, que vontade, né, ó. Tem que passar... Ai, que vontade. Morreu a minha cara, olha isso. Ó, gente, que bonitinho. Será que isso aqui é a água do mar? Ai, que legal, mano. Achei... Achei legal. Coisa diferente. Eu vou ficar impressionada, gente, porque eu nunca vi essas coisas. Eu sou mato grosseiro, assim. Eu tô acostumada a ver jacaré, onça. Pra mim é de boa, só não posso ver na minha frente, senão eu tenho um infarto. Pobre, mas tubarão, água-viva, eu nunca vi. Vamos ver se é a primeira vez junto com vocês registrando tudo, ó. Agora eu tenho que passar por essa fila e comprar os bilhetes. Vamos simbora. Joãozinho. Olha, do lado da praia aqui, ó. Lá na frente, lá é o mar. Então nós vamos passar debaixo do mar, Manu. Qual que é a sua sensação? A minha tá incrível, Lélia, eu nunca vi. Ai, ai, eu tô ficando arranhando. Ai, gente, eles não ligam que eles já moram aqui, mas pra mim eu tô me realizando. Nossa, eu tô parecendo uma criança de 5 anos, ó. Querendo sair correndo pra ver as coisas. Por que você tinha participado com isso? Nem sei mais, eu tô muito emocionada de estar aqui. Muita emoção, uma emoção mais emocionante, ó. Vamos ver quanto que vai ser a facada pra entrar nesse próximo, tá? Ó, olha, tem até guia. É caro, 5 euros? Não, 5 euros pra cada pessoa. É? E nós somos uns 16, 16. Anos 17, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas eu acho que só não pode. A família cresceu. Então, podem. Galera, vocês viram que eu levei um pito ali, que não pode gravar. Estou gravando novamente, bora. Como? Português. Sim, mas insumina. Ok, obrigada. Oh, God. Esse tem que guardar, será? Não sei, não faz um problema. Ouviu, Val, que eu levei um pito? Eu levei um pito. Eu? Eu levei um pito. Por quê? Porque o homem falou que o homem podia gravar ali. Será que aqui dentro também não? E eu tô gravando, possui a presa. Mara que não. Mas eles vão tirar o outro pito. Vamos lá. Escadas, segundo andar, ele falou. Nossa, gente. Se perdemos todo mundo, vamos começar de cima pra baixo agora. Ai, meu Deus. Que elevador. Chic. Ó. Viu? Vou lembrar você que o seu cabelo é lindo assim. Eu sempre é lindo. Mas você alisou? Alisei porque eu fui burra. É. Tá linda. Vamos. Olha, tudo escuro. O que será que nos aguarda aqui, hein? É aqui mesmo, Anu, que eles estão? Nossa, gente. Que legal. Aqui vai ser a floresta, né? Ai, que legal. Olha, gente. Ai, meu Deus. Vocês vão dar rápido que eu vou deixar vocês? Porque eu tô muito ansiosa. Olha, gente. Começou. Tem os matos aqui dos peixes. Ai, muito incrível. Mas tô doida pra ver os tubarons. Ai, que lindo, gente. Ai, meu Deus. Vou chorar. Eu vou mais mostrar do que falar nesse vídeo, tá? Ó, tem coisa aqui também. Vamos ver. Que isso? Ai, isso não é nada. Ué. Que isso, Manu? Tem até cotonete. Vamos lá, sua mãe. Achei. E aí? Bora? Pra lá tem mais coisa? Ah, então é só isso. Agora lá embaixo. Eu vou chorar. Por quê? Eu tô me assinada. Ai, que bonitinho a casinha deles. Olha. Ai, gente. É duro aqui, ó. Agora sim, gente. Ele é meu fã, ele. Ele é meu fã. Ó, se embora, gente. Aqui é a área mais... Mais aguardada por mim, eu acho. É lá por fora? Aqui por dentro? Lá em cima tem os pinguins, eu acho. Por ali. Ai, eu quero ver o pinguinho. Esperar, Manu. Senão ela não vai saber. É? Gol, já tiramos foto. Agora vamos, gente. Fizemos caramba. Pagamos de modelo, né? Olha aqui o nosso barulho de propaganda. Falei aí, galera. Eita, glória. Olha lá, o meu fã. Ele não segue. Eita, eu vou deixar você fazer uma intro. Feião, hein? Feião. Feião. É, eu falo feião de inteiro, gente. Porque é uns trens feios que acontece, hein? Ih, não tirou o cu da mão. Você que não tirou. Vamos lá. Ó, calma aí, gente. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Cavalo Marinho. Nunca vi. Nunca nem entrei no mar direito, né? Tem perereca. Olha, a salamandra. A salamandra. A salamandra. O que é isso aqui? O que é isso? Manu, desculpa. O que é isso, gente? Esse aqui é... Como é o nome? Daquela bicha lá d'água? Aquela bicha é... Não, é aquelas arvorezinhas d'água. Poxa, enfim. É as algas. KM não gosta. Isso não é alga. É esse negócio da parecida aí da família. Ó, Deep Riffs. Vamos ver o que mais. Oceano Global. Muita coisa. Ou eu vou te atropelar. Cadê? Ai, que legal, gente. Deixa eu dar um zão. Olha lá. Ai, que legal. Isso aqui já é o oceano? Não. Não? Mas o... Lógico que é. Aqui é o oceano, sim. Olha que lindo, galera. Uh, tem até bondinho. Viado. Olha lá. A gente teve que ir voltar. A gente teve que ir voltar. Lá daquele lado. Lá daquele lado. Vocês voltaram de teleférico? Podem. Ai, que emoção. Tartarugas marinhas. As mães. Não pode ver. É tão bonitinho. É linda. Eu quero pegar um. É das da avó? Aham. É marinha. É Mato Grosso. Não tem presenças. Não, não tem presenças. Não, não tem presenças. Quando ela ingravidava, tinha os bebês, eles morreram. Ela ingravidava. Tadinha. Ai, o bicho gargota, gente, que eu amo. Ela tá falando aqui, lá na casa da minha avó no Mato Grosso, ela tinha a Jennifer. Que era a tartaruga que apareceu lá, mais de 30 anos. E ela botava. É tipo galinha, sabe? Se não cruza, vai botando. Ai, a gente arrumou o macho, ela teve filhotinhos. Veio agora uma brisa aqui. Mega tubarão. Hã? Nunca assistiu o mega tubarão? Ele já se imaginou aqui o mega tubarão vindo aqui atacar nós. Ele ia ter o atalho e ele morreram. É. Eu tenho medo também. Eu vou ficar com o brudão. A gente tá falando da Jennifer. A tartaruga da vó. O bote. O bote. E ela deu? Era minha. É, a vó deu o bote. Bom, pera a minha. Deixa o cheiro lá, que é o cenário mesmo. Olha o cheiro de camarão, de peixe. É o cheiro da Janice quando não toma banho. Minha gente, meu Deus. Ai, que legal. Gente, arraia. Meu Deus, eu nunca vi isso. Meu carinho, gente. Cadê o tubarão? Cadê, cadê? Gente do céu, meu Deus. Olha o carinho daquela raia. Gente, vamos descer. Eu quero descer embaixo. Dá pra descer. Eu não amo, velho. Olha que peixe. Que peixe diferente. Olha o tamanho. Oi, o tubarãozinho. Olha o pobre. Olha o saco aqui. Ela já passava. Olha o pobre. Quando vem o aquário, vai imaginar o que vai comer os peixes. Gente, vamos descer? Eu quero falar até o Joker Card, ó. Olha o saco aqui lindo. Que chocada, meu Deus. Nossa, você tá chocada? Eu estou encantada. Eu tô tudo. Os Free Willy? Ai, eu entendi os Free Willy. Gente, os Free Willy, meu Deus. Ai, eu tenho que conter minhas emoções. Aqui é mais Phil. Vamos ver se a gente consegue ir mais pertinho. Ai, gente. Isso é bem bonito. Isso é bem bonito. Ai, que bonitinho. Eu quero morar aqui. Eu também. Aqui é o lugar que eles tomam boi. Olha lá aquele trem que nós vimos. Estrela. Um pequeno. Um pequeno. Ai, nada. Ai, que bonito. Boba, os que recrutam. Olha ali o peixe lá dentro, gente. Olha a estrela. Será que é de verdade essa estrela? Ai, eu achei que a mulher era um pinguim também agora. Já vimos pinguim. Agora vamos ver o que mais que tem. Tem mais pinguim do lado de cá? Muita lasqueira. Que loucura. Gente, é muito grande. Parece um labirinto. Ó, aqui é o trem. Ai, que escuro. Gente do céu, que legal, mano. Eu ficaria o dia inteiro aqui só olhando, gente. Tem tubarão aqui. Aqui não é aquele que nós viu ainda. A gente nem desceu pra baixo, né? A gente desceu? Aquele que a gente viu no vídeo. A gente vai descer depois. Vamos ver aqui. O que que tem reto aqui? Mais pinguim. Ai, aqui que é o co... Que tucano. Que tucano, o que louca? É pinguim? É o que? Aqui que é o Kowalski, o recruta. Eu quero um. Olha lá, gente. O tanto de pinguim. Que legal. Eles voam. Como é que eles voam? Olha ele, tá voando. Aquilo lá é passarinho. Não existe tucano aqui? Existe tucano tucano. Olha lá. Eles têm uma pulseirinha na asa. Tadinho. Será que dói? Olha lá, gente. Que legal. Aquele lá, tá lá dentro, lá, só observando. Que que esse povo tá me olhando aqui? Hã? Aquilo ali não tem olho. Ai. Tem olho sim. Tá fechado o olho dele. É, hein. Pertinho, gente. Ele não tem olho mesmo. Ou tá fechado? Isso que ele tá dormindo. Tá dormindo. Olha lá, nadando, né? Olha lá, gente, ele nadando. Eu quero um. Eu também. Aqui, pelo jeito, a gente vai ver os tubarões mais de perto, gente. Cadê os tubarões? Oi, o peixe do Procurando Nemo. Você tá com medo? Não, o barulho, você não tá escutando? Eu tô. Vamos lá ver do outro lado. Cadê a sua mãe que tava me chamando aqui? Eu quero as baleias. Aqui tem de tudo, ó. Vamos ver o que que tem aqui fora. O que é isso? Deve ser as baleias. Eu quero ver as baleias. Será que aqui é mais pinguim? Aqui ainda as pinguim. É, aqui é gelado. Acho que aqui é todos os negócios que a gente tava pegando depois do creche. Ai, que peixe. Ó, se entrar aqui, tem acesso nos tubarões, então. Que lindo. Cadê a sua mãe, Manu? Ai, meu Deus, vamos pra cá. Ao mesmo tempo que eu quero caçar eles, eu quero ver. Muzinho, depois nós acha eles. Eu tô parecendo uma criança. Ai, eu também. Aqui, os dados pulos. Ai, meu Deus, gente. Olha aqui, esse aqui é maior. Aqui, ó. É o mesmo. Aqui tem menos... Aqui é os coraos. Olha aquela... Ai, a Dori. A Dori. A Dori. A Dori. Cadê? Eu quero ver. Olha aquele peixe, o tamanho da boca dele. Parece eu, depois de fazer a... O preenche-me. A Dori. Olha a Dori aqui. Sabe aqui no aquário que eu fui, tinha o Nemo? Pitiquinho. Sério? Uhum. Ai, meu Deus. Eu já... Eu tinha visto a Dori lá no Brasil, lá em... Como é o nome? Mas sei, ó, eu acho. Estamos aqui na parte de baixo, gente. Meu Deus, o tamanho do tubarão que eu já vi ali. Vamos ver, ó. Tubarão todo. Olha, gente. Meu Deus. Olha quem está. 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 Gente. Olha o tamanho do dente, galera. Gente, olha os dente. Eu também desse dente aí, eu tô comendo. Gente, olha o seu. E aí, ele passa aqui, ó, devagarzinho. Se você preparando. Olha o seu. Olha o seu. Esse é o seu. E aí, tem que tirar a cor, ó. Olha o seu. Olha o seu. Tem câmera lenta aqui, olha. E a lenta, a minha mãozinha. Olha o seu. 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 Aqui, gente, ó. É a área dos peixes chatos. Tem gente. Como é que ele fica assim? Caralho, coloca a mão aí dentro. Eu não, tá louca? Nossa, gente. Ele nada assim, pelo jeito. Olha a cabeça dele. A pele dele estava se achando. Esse aqui está respirando, ó. Eu não sabia nem que existia isso. Eu não sabia nem que existia isso. Nossa, cara, que não dá pra ver lá do outro lado. Parece que tem um polvo lá. Aquele lá tem embaixo da terra. Olha lá, gente. Aquele tem embaixo da terra. Aham. Tem amofladíssimo. Vamos. Vamos continuar, que tem muita coisa pra gente ver aqui. Gente, imagina dar uma nadada aqui dentro? Uma raia. Olha, gente, como que ela é de frente. Eu queria colocar a minha mão. É o rabo dela que dá choque. Que lindos. Tem estrela aí? Cadê? Ah, estrela. Essa daqui é de verdade? Aham. É tudo de verdade? Tudo? Que da hora. Azul, não? Ai, o zão tá vivo. Caralho, sabia que na parte eu fui de uma luna gigantona? Morro. Isso aqui não é? É, Lula. Isso é água-viva. Eu sei, eu falei errado. Ai, bateu a cabeça. Olha a estrela, gente. Tô impressionada com a estrela. Olha o tamanho daquela estrela. E aquela? Mas tem várias espécies de estrela. Olha o tamanzinho. Ai, Caralho. Parece que eu tô muito arraigada. Peixes e peixes. Esses aqui são dragões marinhos, gente. Olha isso. Parece que faz parte da decoração. Olha que legal. Cadê? As meninas já sumiram de novo? Gente, meu Deus. Meu Deus. O tamanho daquele tubarão. Olha o filme. Eu não quero fofoar em nada. Eu não sei ver em casa doido. Imagina isso. Eu achei que não sei errado. Olha, pro outro lado. É, aqui não tem bicho. Acho que tem esses negócios aqui, só. É, bicho. Vamos lá. Estrela do mar, girassol. Cadê? O que que é? Olha isso aqui, ó. Onde que tem? Vamos lá. Escondidinho. Não, é medusa que ele fala. Achei que era água-viva, gente. Como eu tô sabendo. Que linda. Meu Deus. Olha lá, medusas tropicais. Eu achava que era água-viva. Você reclama, gente. Que? Que morenho? É, aquele peixe tão grandão que morde e dá choque. Cadê? Ah, ela tá achando que eu sei o nome dos dois. Esse peixe tá choque? Tá, gente, parece que tá tão cansado. Ele tá que nem eu, ó. Cansado. Olha, mãe. Nossa. Coitada. Parece que ele está tendo um negócio. Parece. Do céu, olha esses bichos aqui que parece cobre. O que é isso? Ele faz o banho. Ele tá olhando pro meu bem. Ah, esses aqui, eles fazem a limpeza. Olha lá, esses são enguias de jardim. É, os bichinhos que lê também. Cadê? Gente. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha lá. O Nemo. Oi. Manibulemo. O Nemo. Olha ali. Ai, que bonitinho. Olha a Dori. A Dori, gente. Oi, Dori. Oi, o que é? Ó, esse daí aqui é o Nemo. Como você tá? Olha aqui. Tá olhando o Nemo. Ai, gente. Tô encantada, viu? Ai, que lindo esse peixe. Acho que a gente já olhou tudo. Sim, pá, viu? Do Nemo a gente passou por aqui de novo. Agora tem que achar todo mundo. Liga pra eles, liga pra eles. Eu não vi cavalo marinho. É que é tanto lugar. A gente começou por ali. Por lá. Tá bom. Vem, Emy, porra. Mas não pode entrar por aí, filha. A gente passou assim. As crianças. É, já acabou. Ai, gente. Que pena. Que pena, amor. Eu acho que eles devem estar aí dentro. Tem escadaria com a gente. Até que a gente encontra a nossa família. A gente achou um banquinho aqui, gente. Pra ficar só observando, ó. É muito lindo. E é muito... É muito delicado as coisas, ó. Eles colocaram a terra, a areia, né? Com pedra, os trecos, tudo. Olha lá. E será que os tubarão comem os peixes? Entendeu? Não faço ideia. A outra tá querendo colocar a roupa de mergulhador e entrar aqui dentro. Eu quero. Mas nem que me pague um milhão. Em euro ainda, não é? Imagina a paz que é esse aqui. E eles é tudo preso, né, Mano? Tem duas montadas de vidro aí, ou mais. Acho que tem mais aí. Mas é que eles não têm acesso ao mar, né? Esse aquário não tem, né, Carol? Não, mas não é ura. Se os peixes de água salgados, isso aí deve ser a água salgada. Longe que é. Eu vejo essas coisas. Eu lembro só do filme Procurando o Nemo. As arraias passando pra levar os peixinhos pra escola. Eu não vi polvo, Mano. Eu também não. Eu vi um monte de cartaz de polvo, de montra, de... Camarão marino. Camarão... Cavalo marino. Vamos perguntar? Eu quero ver. Eu não quero ir embora sem ver. Onde vocês estão? Cadê a sereia? Isso ele mata, sabia, Nelly? Será? Se pegar no rabo dela, né? Não, ela ferrou, né? É, tinha um cara que ele mergulhava, ele morreu disso. Mas pegou algumas casas. Foi um lugar crítico. Não encostou, não? Pegou uma de morrer. Mas elas estão sem ferrão. Mas como você sabe que estão sem ferrão? É porque não tem um ferrão ali. Cara, isso aqui dá muito medo, lógico. Eu que já sou meio cegueta. Estou ferrada, estou. Não achamos a nossa família. Eles estão olhando lá ainda. Teve um momento que a gente se perdeu e eu vou molhando. Aí estou com as minhas duas bebês aqui, ó. O que vocês acharam? O que você achou, é? Da visita. Não sentiu falta de nada, de ver nada? Do Nemo. Mas você viu o Nemo? Não, mas é que tipo, eu vi o Nemo só no outro aquário. Eu não entendi qual foi, mas tá bom. O que você achou? Cara, eu achei muito foda. Eu só senti falta de ver das lontras, né? É, elas estavam dormindo. A gente foi lá pra ver. Verdade. É, do polvo. O polvo, parece que não tem mais. Golfinho. Golfinho não tem. Aí a Balen. A Balen. Também não tem. O Série Guerrejo não tinha Série Guerrejo. Eu também. Eu queria ter visto, gente, golfinho. Eu achei que aqui tinha, mas acho que deve ser muito difícil pra eles guardar, né? Prender eles ali, né? Acho que é... Não sei. Mas enfim, senti falta de ver isso aí também. Cavalo Marinho, não vi também. Cavalo Marinho, né? Às vezes tinha e a gente não viu. É que é muita coisa pra ver, sério. Muita coisa. Aí agora a gente veio aqui na lojinha. Mais de 100 bichos. Agora a gente veio aqui na lojinha do Oceanário. Pegamos uma aguinha. Olha que legal a água deles. E esperar o polvo aparecer. Eu queria um sorvete, bicho. Mas não tá aberto. Eu queria pegar de graça? Não. De graça? Nada de graça. Hoje em dia, só louca. De minha aguinha. Não consigo, Lélia. Deixa o pessoal pra eu. Você quer água boa? Água? É água boa. Já encontrei a minha família, ó. Tão pagando as fotos, gente. Olha como a gente ficou modelos nessas fotos aqui, ó. E aí, vózinha? O que a senhora achou do Oceanário? Eu gostei do passeio. Gostou? Tá animada pra ir no zoológico? Ainda quer ir no zoológico? Hoje ainda. Não, hoje não. Hoje já tá tarde já. O zoológico é mais bonito que aquário. É mesmo? Vó, eu não vi. Eu achei que ia ver polvo. Lá em Santa Catarina eu fui no zoológico, foi mais bonito que aquário. A vó já foi num aquário? Lá em Santa Catarina. E viu peixe e tudo? Não sabia que a vó já tinha ido. Topeceira. Ô, eu achei que eu ia ver polvo, cavalo marinho. Não vi. Você não viu o cavalo marinho? Não. Eu vi o dragão marinho só. Viu o dragão e vi o cavalo marinho. Tava perto? Nossa, meninas. Viu o Nemo? Viu o Nemo. Adore. Eu vi. O pai, eu tenho um Nemo e uma Adore. O quê? Vai ficar querendo. Cê, o que você achou do passeio? Ah, eu vi cavalo marinho. Eu não vi. Quase que não tem nenhum. Eu não vi, eu acho que tava tanta gente. Eu não vi o cavalo. Eu só vi o dragão marinho. Desse tamanzinho assim, ó. Ó, galera, então é isso. Esse foi o nosso passeio, ó. Compramos as fotos aqui. Vou direitar fotos. A foto, deixa eu ver a sua. E a outra? Ah, não. Essa é feia, não tem. Não é isso. Não é isso que eu não vou fazer cópia dessas. Ui, segura o recinto do trem. São essas três fotinhos aqui, gente. Olha aqui. 36 euros. 36 euros. Só duas aqui foi 24. Nossa senhora. Então é isso, galera. Agora vamos partir pra casa. Curtir só nós agora. No próximo vídeo, pode esperar. Se Deus quiser, meus tios me levar. Eu vai no zoológico. Quero muito no zoológico. Que delícia, diferente. Tô muito animada, gente. Tô muito empolgada pra ir no zoológico. Então se você gostou desse vídeo, deixa muito like, comenta, se inscreva. E aguarde os próximos vídeos aí da viagem que não terminou ainda.